Hoje a gente tá aqui no Azubabão! Peraí! Mas esse tá diferente! Tem até o monstro verde! O Green! Bebê! O Berris virou o Azubabão! Que legal! Ele pode ser muito forte, né? E sim! Você viu que ele virou o Azubabão peidão! Quem? Ele não era o Azubabão! Você chegou no monstro rosa! Sim! Ele não era o Azubabão? É! Então, ele não devia... Ele devia ser o Babão não, peidão! Ó, Rainbow Friends! E a gente chegou também no monstro rosa! Quem cabe mais diferente é esse! Gente, quando ele aparecer eu tenho que virar na caixa! Mas cadê a caixa? Não tá aparecendo aqui! Ah, nem eu fujo dele! Será que você vai conseguir, Pepe? Eu acho que eu vou conseguir! Oh my god, Pepe! Eu tô animada com essa nova atualização da prisão do Berris! O que é isso? Olha aqui! Tem um monte de skin que você pode usar! Isso! Que magnífico! Ih, mas só... Tem que pagar! Ah, então a gente não quer! Olha ali, eu tô vendo o monstro laranja! Verdade! O Azubabão! Agora é o Azubabão! O Azubabão! O Azubabão! É a nova prisão Rainbow Friends no Oblox! Aêêêêê! Meu, já super amiz! E quem também gosta de Rainbow Friends faz o que, Pepe? Deixa o like! Isso mesmo! E agora bora curtir esses desafios! Pepe, você tá indo para o mundo do Green, ó! Ele tá escrito, ó! Green! Qual é o desafio que a gente tem que enfrentar com o Green? Gente, eu não sei! Gente, eu vou te falar uma coisa bem legal! Que o Green, ele é cego! Ele só vai procurando, olhando sua mão! Por isso que ele tem um braço gigante! É que daí ele consegue nos pegar! Ele não consegue ver a gente! Então temos que ter cuidado, ó! E a gente tá na praia! O Green vai aparecer na praia? É, mas a gente nem gosta! Muito diferente isso! Mas eu acho que você tá caminhando pro mapa do Green, Pepe! Verdade! Olha ali! Aqui é o nosso babão! A água é azul! E tinha coisas roxas do Grimmace! Não! Do roxo! Olha aqui! Um... Como é o nome? Caranguejo! É, um sirigueijo! O sirigueijo! A gente entrou em uma caverna! Uma caverna pirata! Você viu que tinha chapéu de pirata? Sim! Mas não era de babão? É verdade! E era o mapa do Green! Oh my God! Que lugar será que é esse? Sabe quando a gente vai passando os mapas e tem que coletar as coisas? É aqui mesmo o mapa do Green! É tudo verde, né? E ele gosta da floresta, né? No mapa do Rainbow Friends! Ele gosta muito! Oh my God! Pepe, você tá preparado? Eu tô! Ai, pessoal! Deixa muito like aí agora porque a gente tá chegando perto do Green! E o Pepe precisa do seu apoio! É, eu devo chegar em 3, 2, 1... Chegamos no mapa do Green! Olha ali o Green Berries! Meu Deus, ele tá um pouquinho gordinho, né? Ah! Ele já tá atrás de você! Essa não! Te pegou agora! Cuidado, Pepe! Você abriu o negócio, mas ele tá ali, ó! Ele vai vir atrás! Se prepara! Ai, socorro! Quase! Essa não! Ai, eu consegui desviar ele! Ele quase me pegou! Uma tocha! Uma tocha? Ah, deve estar muito escuro lá dentro, né? Uou! Olha aqui, mas calma aí! Não é que ele não consegue ver? É porque ele tem o sensor de presença! Ele sentiu o seu cheiro! Alguma coisa assim! Mas por que ele tem uma tocha? Ele não consegue ver? É verdade! Às vezes é pra pôr medo no oponente! É! Uou! Mas, ó, deu pra colocar o medo! Porque eu fiquei um pouquinho assustada! Eu também! Porque eu pensei... Eu não tô vendo o ícone da caixa aqui pra você se esconder! Como é que você ia fazer isso? É! Tipo, uma coisa que o... O verde faz... Hã? Que é... Conseguir pegar a gente dentro da caixa! É verdade, my God! Pepe, agora bora! Pera aí! Você tá em do lado errado! Não, eu tava vendo o que que tinha ali! Ah, tá! Ora, minha preferida aqui é do Speed Roll! A minha que vai começar a música! Tuxi, 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 tuxi! Tuxi, tuxi, tuxi! Eu quero chachê! Que isso que é chachê? Chachê! Que chachê de quê? De gato! Ah, my God! Pepe, é porque você tá vendo esse gato dançarino? Sim! Você arrotou, Pepe! Que isso, gente! Coisa mais doida! O Pepe arrotando aí! É aquele suquinho do superpoder, né? Quando acaba o poder, dá uma coisa que nem quando a gente come feijão, né? Também faz uns gases aqui! É o energético, aquele que a gente come! Ah, claro, claro! Daí era um raio de energia saindo! Isso! Daí, se eu quero a fossa do pão, daí eu consegui ir indo! Ai, que isso! E agora, gente, será que nós vamos chegar naquele novo... Como é aquele azulzinho clarinho do Raybon Friends? É o Ciano! O Ciano! Será que o Ciano vai estar... Será que ele vai estar aqui, Pepe? Pode ser! E se a gente sabia que ela é menina? Não, eu já te vi voando com ela! Como assim? Que ela te pegou pra te colocar na gaiola? Não, o Ciano é aquele que só tem duas patas e é azul clarinho! Ai, quem é que te pegou pra te colocar? É o amarelo, o passarinho! Nossa, foi muito malvada aquela partida! My God, gente! O Pepe foi pego e ele saiu sobrevoando todo o mapa! É, mas eu consegui fazer um bug, sabe qual, gente? Qual é? É que eu consegui bem na hora do trampolim, sabe, do pula-pula... Aham! Eu coloquei pra pular! Ah! Eu apertei e daí eu não... Daí eu não consegui... Aí você não foi pego! Na verdade, quando ela te soltou, você caiu! Gente, então bora lá! O Pepe tá preparado agora pra se for o Ciano ou o Passarinho Amarelo! Como que é o nome do Passarinho Amarelo? Alguém pode nos ajudar aí nos comentários! Yellow! Bird! Deve ser Bird, né? É Bird, é Bird, é Bird! É Bird, é Bird, é Bird, é Bird! Ah, sabe por que que é Bird? Ah! Porque é Passarinho em inglês! É! Ai, eu sou muito inteligente! Yellow Bird! Ah, gostei desse nome aí! Olha o Bacon Hair! O Bacon... Sabe por que a gente... O nome dele é Bacon Hair? Por quê? Porque ele tem um cabelo de bacon! Nossa, eu ia gostar de ter um amigo com cabelo de bacon! Eu ia comer o cabelo dele, que daí iria ser Bacon! Hum, que delícia! O cheirinho dele deve ser bom, né? É, mas qual é o cheiro? Bacon Hair! Bacon Hair! Cuidado, Pepe! Agora você tá... Já tá aparecendo coisa ali de Rainbow Friends na tua tela! Rainbow Friends! É agora! É só na nuvem! Mas é que você tá chegando aqui, ó! É hora do cozinheiro! Quem é? É o branco! Tem branco? Não! É só o branquelo! Ah! É o Wright! É o Gary, chefe! Bora lá que você precisa derrotar ele! Eu quero saber quem é o Boss! Eu quero saber... Quem é o Boss que vai aparecer no jogo! Ó, Pepe! Eu quero saber... Não destrói minha música! Eu quero saber... Eu quero saber... Que o Boss eu sei... Ih, não sabe cantar! Eu quero saber... O gato meia... Verde por fora, vermelha por dentro é... É a melancia! Gala, Pepe! Acertou! Gol! Aí sim! Explodiu de uma vez por todas! Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer... Chegando a hora do Uhul! Uhul! Olha só! Sabe como que é o nome disso aqui, pessoal? Olha só! Um, dois, três e... Uhul! Ô, louco! E olha aí! Você vai piscando! Que isso! Você ficou sentado no ar! Eu sou muito bom! Eu sou um astronauta! Ah, deve ser mesmo! Daí tem a... A Margarida, o chefinho, o poderoso chefinho, a chefita e a lindiza! Nossa! Eu achei que era a Margarete da Mogomete! Eu também tenho! Agora sim! O que que tem aqui, Pepe? Vamos! Deixa eu pensar! Aqui, ó! Tem uma mola, mola de velocidade, mola de pulo, mola e mola lá! Você precisa pegar o treco pra passar? Precisa, né? O que que é treco? Isso aí, ó! Essa tabuada! Que tabuada! Uma tábua! Tábua! Tábua da que você estuda na escola! Tábua! Aí! É uma plataforma, porque é de ferro, né? Tábua eu acho que é de madeira! É! Tábua de madeira e... E o quê? E ferro? É de plástico? E plástico é o quê? Ah, Pepe, não faz pergunta difícil! Agora se prepara pra enfrentar esse super boss! Quem é o Azul Babão? O Azul Babão é o Azul Babão! É o Barry's Robô! É o Deus policial! Aí, Pepe, vai lá! Agora você precisa derrotar ele e sair desse Rainbow Friends! Isso! Ele tá bugado! Não! É porque ele não tem coragem de te enfrentar, porque ele sabe que você é o Todo-Poderoso! Eu sou o Toro! Ah, é mesmo, Pepe! Você é uma vaquinha! Eu sou a vaquinha! E como é que a vaquinha faz, Pepe? Mó! Uau! Uau! Pessoal! E o Pepe conseguiu! Então quem gostou do Rainbow Friends faz o quê? Já deixa o like! E se inscreve no canal! Tchau, tchau! Muau! É um super beijo da mami! Tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.